E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, muito obrigado do Fundo Curação e a todo mundo que está fazendo a diferença, me apoiando na loja, moçada. Se você quiser fazer essa diferença e dar uma força pra mim, é só você vir em loja de item, me apoiar, um credor, minha tag é Coyotesp, você vai estar me ajudando bastante. E atualizou a loja pra quem tem o Clube Fortnite, moçada, hoje veio aí o Clube Fortnite do mês de março, já está aqui, vou descer aqui pra baixo, ainda não comprei, quer dizer, não comprei nem o Clube Fortnite, mas eu estou pensando em comprar esse porque esse vai dar direito a skin 1000 V-Bucks, também o passo de batalha que vai vir aqui, olha, no mês de março vai vir a temporada 6, vamos entrar aqui pra ver ele aí, Clube Fortnite aí, benefícios, aqui está os benefícios, você já sabe, inclui o passo de batalha se você não tiver, então esse mês de março vai ter o passo de batalha, você comprando o Clube Fortnite você vai ganhar a skin aqui do Ia Lamano, acho que assim se fala, e também o passo de batalha é mais 1000 V-Bucks, então está 38 reais aí, moçada, se você for comprar, se puder me apoia que ajuda bastante, vou mostrar pra vocês, quer dizer, especionar o itens aqui que vem no Clube, tá moçada? Então vamos entrar aqui, essa daqui é a skin aí que veio aí no Clube aí que você vai ganhar aí comprando o pacote, bem show de bola, gostei bastante dessa skin, também está a mochila aí ao norte, bem top essa mochila, tem sua picareta aqui ó, Florete, Florete Foficorn, eu acho que assim se fala, deixa eu acertar o body dela aqui, bem show de bola aí, e também tem esse envelopamento aqui, o Ilam Magnifico, eu já falo tudo errado, moçada, desculpa aí, você já sabe que quando eu falo aqui, eu falo tudo errado, aí vamos alterar pelos modelos aí, então, bem da hora, então esse aqui é o pacote Clube do Fortnite do mês de março, já está disponível aí moçada, muita gente já pegou, acho que não veio os mil V-Bucks, eu vi gente comprando aí, quer dizer, chegando aí pra eles aí na conta aí pra quem tem o Clube de Fortnite, mas os mil V-Bucks vai vir, tá moçada, não fica preocupado aí se você ainda não catou os mil V-Bucks, se você só catou aí a skin aí, que ele vai vir aí e você vai poder pegar, então veio aí o Clube de Fortnite, o Ilam Mano aí, skinzinha top, já está disponível aqui para quem tem aí, pra quem tem o Clube, se você não tem, você comprar, você já vai ganhar ela aí, já começou hoje, depois que virou a loja de itens, já entrou aí o Clube Fortnite, você já pode resgatar, beleza? Então eu vou sair aqui, também vou mostrar pra vocês a loja de hoje, que veio novo aqui, pra vocês verem aqui, não veio nada novo, veio boneco de teste aí, que é uma skin já antiga, que já vem na loja de itens, então os dois estilos aí, o mais cinza e o amarelo, deixa eu mostrar pra vocês, tem sua picareta cocuruto, deixa eu sentir o barulho dela aqui, tem as duas cores também, tem aí teste de colisão, colisão, vou alterar pelo modelo aí, envelopamento bem simples aí, está na loja de itens, deixa eu ver aqui, também está a Orin, a skin masculina aí da skin da feminina e do passo de batalha, também está na loja de itens, kit de salto, tem mega infusão, bem top também, deixa eu ver o que tem aqui, nu, clareta, acho que assim se fala, bem show de bola também, está aqui, abstracto, acho que assim se fala, olha, esse estilo aqui ficou show de bola, hein moçada, esse estilo mais escuro aqui, eu curti pra caramba, está sua mochila, craftada, bem top também aí, deixa eu ver o que tem mais aqui, tem rolo, re, negado, vamos escutar o barulho, ó, gostei do barulho, e também está aí, navalha, skinzinha top aí, de 1200 V-Bucks aí, tem sua mochila nuvem, valente, bem top também essa mochila, deixa eu ver o que tem mais aqui, cura o Mura, vixi, eu falo tudo errado aí, ó o cabelo dele, ó, skinzinha top também, moçada, sua mochila vórtice de fogo, bem da hora, gostei bastante dessa skin, também tem envelopamento chama, plateada, vamos passar pelos modelos aqui, ó, gostei bastante aí, deixa eu ver o que tem mais aqui, musiquinha, barra de bacon, vamos voltar aqui, o que tem mais aqui, tem aí o de na loja diária Magnus, skinzinha top aí, ó, dos Vick, capa da resistência, bem show de bola, 2000 V-Bucks, também tem pé na taba, o gestinho que veio ontem aí na loja da item, está indo aí, está a patrulheira de assalto, na temporada 1, bem top, 800 V-Bucks, saca só, dancinha top, que eu gosto bastante, e lia de varredura, acho que assim se fala, vamos passar aqui pelos modelos aqui, envelopamento de 300 V-Bucks também da loja de item, e também choradeira, bem top aí, 200 V-Bucks, só moçada, então a loja diária só está isso, continua aí o pacote aí do, ixi, vou desistir moçada, o pacote do Allen, não vou dar conta de falar, também está o pacotão do Flash, continua na loja, o pacotão de 4 meses na loja aí, o pacotão A Última Risada, então vim trazer para vocês de novo, chegou aí o Clube Fortnite no mês de março, moçada, bem top, gostei bastante, moçada, se você for comprar algum item, se puder, me apoie na loja, que faz uma diferença enorme, enorme esse apoio de vocês, vocês não vão gastar nada a mais, e ajuda bastante o canal, beleza moçada, então esse é mais um vídeo, e, ah, peraí moçada, vou mostrar para vocês, que hoje eu achei o FNCS, ganhei aí, só que no meu vestiário ganhei a tela de carregamento, então para quem assistiu hoje o FNCS aí, você vai ganhar essa tela de carregamento, que vou pôr em tela cheia para vocês, bem show de bola, aí se você ganhou, escreva no comentário, que você ganhou também, se você não ganhou, vai ter mais, acho que a final vai ser na semana que vem, dá para você ganhar os itens grátis aí do FNCS, então se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela força para a gente, e um forte abraço e fica com Deus!